Fala galera, aqui é o professor Ricardo Freitas. E hoje eu estou aqui no aeroporto de Viracopos e resolvi fazer uma sacada para vocês. Uma sacada no qual eu falei no início do vídeo que a inovação pode quebrar a sua empresa. Mas como assim, professor? Como que a inovação pode quebrar a nossa empresa? A gente a vida inteira fica falando que inovação vai melhorar, é o diferencial de mercado. Depende. Semana passada eu li um artigo que 94% das inovações, elas se fracassam. Isso mesmo, 94% das inovações fracassam. Por quê? Porque elas não atendem ao público-alvo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolha o seu nicho e o seu subnicho. Eu vejo muitos profissionais de educação física, que são personagens estranhos, fracassarem porque eles não determinam o seu nicho. Ou seja, ele quer trabalhar com obeso, com diabético, com hipertenso, com cardiopata, com criança, com idoso, com gestante. Então ele quer atender tudo. E aí quando você quer atender tudo, você não cria uma identidade profissional. Então a primeira coisa é escolha o seu nicho e subnicho. E crie uma identidade profissional. Ah, eu quero ser personal trainer dos gordinhos. Meu objetivo agora é emagrecer os gordinhos. E aí você vai criar essa identidade. Depois que você criou essa identidade, começa a caracterizar o seu cliente. Qual é a faixa etária de cliente que você vai atender? Quais são os desejos, as dores? Ah, eu vou atender o gordinho, porque ele quer melhorar a qualidade de vida dele. Porque ele quer apenas pedalar com o filho dele. Então eu descobri as necessidades e desejos. E aí eu começo a trabalhar isso com o meu cliente. O que a gente pode também observar? As tendências na área da atividade física. Você observar lá o American College, ele soltou uma lista de atividades que são tendências para esse ano. Dentre elas, inclui o personal trainer, yoga, crossfit, exercícios com o próprio peso, também chamado calistenia. Dentre outras atividades. É só entrar no link aqui embaixo, que você vai ver quais são as atividades que o American College cita como tendências para 2016. Mas se você faz, você analisou bem o seu perfil do seu cliente, aí com certeza a inovação, se essa inovação servir para o seu cliente, vale a pena você aplicar. Vou dar um exemplo bem claro para você entender de como uma empresa não viu a inovação e aí acabou perdendo o mercado. Na década de 80 e década de 90, quem detinha o mercado na área de imagem, de área de fotografia, era a Kodak. E aí o que aconteceu? Teve uma era, uma mudança na era de analógica para a fotografia digital. E a Kodak não quis inovar. E aí ela não inovou. E aí chegou no ano de 2000, perdeu o mercado para a Panasonic, para a Sony, entre outras empresas que tomaram o mercado da era digital. E aí o que aconteceu então com a Kodak? Ela não ouviu o cliente, ela não fez a pesquisa com o cliente. O cliente não queria mais ter a foto em papel. Ele queria registrar a imagem e postar nas redes sociais. E aí veio o Facebook, o Orkut, o Facebook e o Instagram. Então basicamente essa é a dica de hoje, galera. Primeira coisa, analise quem, seu nicho, qual é o nicho, o seu sub-nicho que você quer atuar. E depois analise o seu cliente, idade, profissão, quanto mais informações você tiver do seu cliente, desejos, dores, melhor vai ser a sua relação com o seu cliente e melhor os seus resultados. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto